Duzentos e quarenta, sim, os dois mais. Oh, mas era pra ser meteoro, mano, não era pra ser meteoro. Meteoro, cara. Ah, é meteoro? É meteoro, or. Era pra ser meteoro, que eu conheço. E que ele tem tanto delay assim, como assim? Hum? Não entendi. Não entendi o que ele falou. Tô indo aí. Eu tô em duzentos e cinquenta. Tá. Tô aqui também. Isso é esse aqui? É. Ah, tá, sou eu. Que susto, mano. Monique de cara normal, sem ser Bahani. Não coloque o Monique. Eu tenho... Não tenho nada. Absolutamente nada. Eu vou pegar a pedra pra você. Vou pegar a pedra pra você. Você faz essa espada. Oh, o cara me dropou coisa aqui. Sério? Quem que é? Sei lá, o game me dropou coisa no spawn. Nossa, tá muito bugado. Bugou? Desbugou? Adiciono um bagulho de login diário no Flame, como eu penso, cada dia seria bem legal. É verdade. Concordo mesmo. É uma boa ideia. Nossa, eu tô com muita agonia, mano. Joguei que pular aqui. Não, não vai dar mais não. Sou novo no HD, principalmente no Flame, porque às vezes eu vou jogar HD e tem umas partidas que dá pra escolher entre poucos kits e outras opções, dois kits, sendo o primeiro tem mais que o segundo. É que no Double, o primeiro kit tem todos, né? Toma aqui, toma aí. Toma metade. Metade dos sticks. Caralho, você fez tudo mesmo, hein? Peguei oito pra cada um. É oito, né, que tem que pegar. Eu pego, tipo, três, depois pego sete. Caraca, é muito, então? É que eu faço três, faço porcara de pedra e é bem mais rápido depois, tá ligado? Tem um cara... Mano, tem um cara... Tem dois caras aqui no buraco. Ih, mano, os caras de cana ali. Vixi. Eu tenho bastante bloco, porém pouca sopa. Eu tenho pouca sopa também. Ah, é verdade. Toma aqui. Não, não, vai, vamos. Vamos, vamos, vamos. Não, cadê você? A gente mata dois, vamos, a gente mata, relaxa. Eu nem sei onde você tá. Eu tô na caverna aqui, tipo, no buraco dos caras. Ah, beleza. Você entrou aqui, então. Tá aqui. Vixi, eles se traparam no mesmo bloco, mano. Sério? Aham. Tá chegando. Mas aqui não, eu tô no lugar errado, mano. Mano, eu não sei o que tá. É, é Hulk, um cara é Hulk. Ó, é... 220 e 60. Nossa, completamente aleatório onde eu tô. Foi aí, então. O cara puxando um Hulk. Nossa, acho que fiz uma burrice aqui, mano. Muito grande. Vou morrer? Talvez. Eu esqueci qual que é, esqueci uma... Ah, não, descei, descei. Nem, nem... Ahn... Matei! Nossa, zero sopas. Matei. Zero sopas? Corre, vem cá, vem cá. Não, não, agora eu tenho bastante. O cara tinha um pack de aircraft, mas eu fiquei com zero. Caraca, que jeito. Mano, ele tinha um pack de bagulho. Tem cara aí como você, não tem, não? Ah, os caras mal de boa, sem irritar. De boa nada, quer nem bater daqui a pouco. Ah, eles querem fazer amizade, talvez. Nossa, tem muita coisa no meu ator. Roteiro tá comando, literalmente. Zero sopa. Cara, teve uma vez que eu tava tirando PVV com o moleque no buraco, eu fiquei com, tipo, meio coração, muito tempo irritando o cara e bateu o maluco. Eu fiquei com meio cora sem sopa nenhuma. Porque eu excluí essa gravação. Então, é mentira, né? Eu lembro que você ficou hitando, mano, eu lembro que você tava hitando um cara que não parava, mano. Você ficou com meio cora, acho que foi alguns dias atrás, dois dias atrás. Você ficou hitando um, ele hitando, 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 o cara que dava um hit. Eita, que que é isso? É um monte de hit, não tem nada a ver. Ah, valeu. Quer aircraft? Eu tenho 30 de cada. Ó, pega você aí, tá sobrando. Valeu. Que isso, mano? Você subiu pro céu do nada, que isso? Tem uma crafting table? Posso ter. Valeu. Tá, vou fazer... Você quer picareta, alguma coisa? Não. Tá, eu tenho isso aqui. Bora? Bora. Pode me divulgar? Não. Pague. Aqui, ó. Coitado do Diego, mano. Ele não fez nada pra mim. Acho que ele tava no meu chat, esse mano. Só que é basicamente... Ó, aperta shift, segura shift. Foi eu que fiz isso? Fui eu, fui eu. É o meu kit também. Ah, tá. É porque pra eu clicar, tipo, você não ser afetado por isso. Tá ligado? Ah, que bonitinho. Ó, a skin dele parece que é a minha, mas não é a minha. Eu sinto que tem muito buraco igual, assim, mano. É mó déjà vu, parece. Tem muito buraco igual. Pior que é do Mine, essa caverna aqui. É, então. O cara tanca, hein? Pior que ele tá só retintando. Pior que ele nem tá, não. E diz. Morreu. Calma aí. Se liga, olha pra mim aqui. Olha o que esse kit faz. É isso, mano. Que que é isso? Que da hora. É muito da hora esse kit. Mas ele sobe do nada. Parece aquele meme lá. Acende no Bob Esponja, sei lá. Nossa, eu nunca vi isso. Hum, tá quase encaixando. Tem que colocar botão aqui. Só continua, só continua, só continua. Tentei craftar um botão de pedra. Chegou um cara aqui. Você mata? Eu mato. Pá, chegou dois caras. Correu os dois. Ah, ah, ah. Olha esses caras, mano. Chegou, chegou. Fica irritando, fica irritando. Eu tiro ele. Ah, então eu vou tentar agilhar ele. Vai sair. Ou não. E de bloco. Tem bloco aí? Tenho, 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 tenho. Bastante. Sorry. Valeu. Tá oito? Não. Tá bom. Dá pra fazer espada uma. Faixei dois armas. Vamos esquentar com isso aqui. Mano, a live do Alonzoca tá com 33.900 pessoas. É muita coisa, mano. Cê é louco. Isso é um dia normal, Alonzoca. É, então. Quando ele tava jogando no RP, ele pegou, tipo, 90 mil. Mano, o Dream faz uma live cagando na privada. Ele... 500 mil pessoas em dois segundos de live. Pizarro, né, mano? Até o que é amigo dele, o George, esse mano, também. Tipo, 200 mil pessoas. É tipo, absurdo, mano. Cara, eu não entendo como que acontece isso. Tipo, por que tanta gente, tá ligado? Tipo, é legal e tal, mas é muita gente, mano. É muita gente pra uma coisa que não é tão revolucionária. Tipo, nunca teve... É, então, nunca teve algo assim, né? Não. Não é que nem o MrBeast, tá ligado, aqui. Não dá pra usar o kit. Matei o rapaz aqui. É bizarro, mano. Tipo, que como, tá ligado? O MrBeast, ele dá um milhão de dólares. É, então, é um bagulho diferente, mas o Dream joga Mine, tá ligado? É, ele joga Mine. E os caras falam, ele é o melhor, não sei o que. Não, tem muita gente melhor. Tem muita gente melhor. O melhor do mundo é brasileiro e é o Spectre Player, mano. Exatamente. Ninguém me convence, o contrário. Exatamente, mano. O melhor do mundo é o Spectre. É que o Spectre não faz vídeo fake. Ih, farpei. Nossa. Imagina se fizesse, mano. Queria ser melhor em vida. É, é que o pessoal não liga muito, né, tipo. É, o pessoal liga mais pra... Se for divertido ou não. Pra... O cara mais hypado é o melhor, é isso. É, então. Pode pegar... Mano, eu falo mesmo. Pode pegar... Eu tô em 170, 150. Pode pegar o Spectre, em qualquer modo de jogo, ele ganha do Dream, mano. É só isso que eu queria falar, meu. Qualquer modo, literalmente. Se for 1.16 que o Spectre nunca jogou, ele aprende dois dias e fica melhor que o Dream. Tu tá aí? Eu tô tirando o PV com aquele, mano. No mesmo lugar que a gente matou aquele cara, não fica vendo. Não, mano. Mas Speedrun, por exemplo. Nem se compara, né? Sei lá. Eu não acompanho muito o Dream. Mas eu acho legal o uso dele, mas, tipo... Nada mesmo se eu falar é o melhor de tudo. É, então. É que o cara... Se fosse pra ser o melhor, teria que ser o melhor em... Cinco coisas diferentes, tá ligado? Imagina o cara... O que é ser o melhor num... Tipo... É, o que é ser o melhor do Minecraft. Não tem, tá ligado? Você zerar, tá ligado? Vai jogar o Skywars do outro só o HG. Vai jogar... Não, não é zerar. Porque se fosse assim, o Spectre já é considerado melhor do que ele. No Skywars, ele é melhor. Provavelmente no... É que zerar é muita sorte, né? Tipo... É, mas também tem skill de velocidade de crash. Não, não. Com certeza. Mas, tipo... É muita sorte também. É, muita sorte. Muita. Não é que nem no HG, que tipo, o HG tem sorte, mas... Não é tanto assim, tá ligado? Mas tem isso, né? O Jim... Muito speedrunner falaram que ele modificou o bagulho lá pra ter mais sorte. Aí... Começa. Nossa, eu não sou... Eu pensei que era spamper, mano. Você é o quê? Você é o quê? Isso, boa, boa. Eu sou. Acabou, acabou. Eu sou esse bicho aqui que pula. Jump? GG. É. Caraca, pior que deu certo, né? Eu pular em cima dele. Não, não. Ele não ia conseguir correr. Ele ia... Atrás. Pegar mais um spam aqui. Correu, correu. Pior que... Mano, o jeito que eu jogo, às vezes, é por causa do Sky Wars, tá ligado? Eu subo, eu pulo... Nem sei por quê, mas eu pulo em cima dos caras do Sky Wars. Não, mas foi certo, né? O que você fez? Sei lá, às vezes... É, às vezes eu jogo errado, só que dá certo também. Cadê... Cara... Baiano, PVP, 2077. Boa. Cadê você? Eu tô aqui, ó. Ah, é você! Foi mal, foi mal. Relaxa. Você não quer outro cara? Hã? Não, achei que era outro. Não, achei que era outro. Esqueci que teu nick é verde. Parece uma caixa de sapato. Mas acho que pare... Sério? É, eu vou, vou, vou. Nossa, que dano. Cuidado. Nossa. Tô errando todos os grafitos. Quando você come alguma coisa, que ele segura e vai comendo, tá assim a sopa pra mim, mano. Nossa, eu tô ligado, eu tô ligado. Parece você na... 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 naqueles vídeos lá de 2015. 2015? É, aqueles vídeos lá que você era aqui de... Ah, 2014, 2014. É, 2014. Caraca, um ano. É, mas é muita coisa, na verdade. Não, eu tinha 12 pra 13, muda bastante. Passinho. Não, ué. Que paz aqui. Mata todo mundo. Não pegar o fish, não pegar o fish. Eu não me garanto no fish, não, mano. É verdade, né? Tenta ver um que ninguém pegou, porque os outros caras devem estar pegando um... Achei um full Dima no baú. Não peguei nada, 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 nada. Eu não peguei... Eu não consegui pegar nada. Peguei absolutamente nada. Nossa, tem um cara me explotando aqui. Tem não. Eu tenho um Dima só. Não tenho nada. Vai, cara. Vai, oxe, de ideia. Os caras de grappler. É, putz, mano. Tem um Iron. Você tem um Iron? Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Vem cá, dá pra fazer espada pra você. Vamos tentar matar esse cara aqui. Cara, tá me focando, pera aí. Acho que esse cara que morre, esse cara que morre pra mim. Não sei onde você tá, não. Não sei onde você tá, é, Felipe. Calma, tô do lado do fish aqui. Não dá pra falar agora. Ah, tá do lado do fish, beleza. Trapei o rapaz aqui. Aí ele tira a água. Matem, 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 matem! O que aconteceu? Aí, voltou. Morreu. Morreu? O cara morreu, o cara morreu. Pitoral. GG. Tem um monte de cara aí em cima. Cuidado, vai pular um cara aí. Peraí, onde você tá? Eu não tô no fish, não. Não, não, eu tô perto do fish. Tem um monte de cara na ravina, mano. Ali embaixo, literalmente um monte. Cadê? Ravina? Ah, sim. Ah, tô vendo. Nossa senhora! Cuidado, cuidado, que ela vai te dar retorno. Vai te dar retorno. Mano, eu vou explodir os caras, quer ver? Duvida? Mas acho que... Pode sentar, vai ver. Mano, se tiver uma lava por aqui... Boa! Pegou em ninguém. Peguei, peguei, peguei. Dá mais um. Ah, não. Mano, eu precisava achar lava. Quantos cê crepe cê tem? Tenho... Dois packs. O cara vai ser trapado ali. Ai, meu Deus. Shift. Ah, cara. GG. Hum... GG. Mano, acho que é... Sei lá o que a gente faz, na real. Eu tenho um balde de água de lava, cê quer? Eu quero de lava, se for. Se puder. Eu te dropo um vazio aqui. Nossa, bati o microfone de novo, ferrou. Relaxa, relaxa. Aqui o balde. Ah, não, você que dropou isso. Nice. Tá, posso tentar atrapalhar alguém lá, mano. Ó, alguém morreu lá embaixo. Mano, tem que... Morreu! O cara morreu na lava aqui. Low. Queimou os itens, então, né? Aham, aham. Ah. Acho que esse cara aqui morre também. Foda que tem full gym, eu acho. Toma cuidado. Tá, esse cara eu acho que não é jogo a gente matar agora. Eu acho que o bugle é matar aqui desse cara de longe. Tá, o cara tinha... Nossa, ninja, mano. Nossa, os dois são ninja, mano. Não sei, não sei o que fazer. Peraí, peraí, peraí. Tô pensando aqui. Vai sim, porra, 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 cara. Se eu conseguisse fazer os dois trapar no mesmo lugar, tá ligado? Não, 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 não. O quê? Bista, mano. Pera, mano, pera. Dois full gym, mano, cara. Nossa, raparam tudo, literalmente. Sobrou nada, mano. Eu tenho um gym aqui só. O cara subindo. Trapiou os dois no bisígio. Trapiou os dois no bisígio. Não, saiu um. Um saiu com um negócio. Ah, os dois saíram, os dois saíram. Com o que que ele saiu? Ninja, ninja. Um saiu com o pérola, o outro saiu com o ninja no cara. Nossa, é muita sorte, né? Uhum. Ah, ferrou, mano. O cara tá aí com você? Aham. Mano, eu acho que o jogo vai ser, tipo... Um deles aqui morrer, a gente focar que nem um doido, mano. Eu tô levando dano até de queda, mano. Pra hit. Esperar. Nossa, muita sorte. Eu acho que o cara tá pra ela, né? Você consegue vir aqui? Eu acho que eu consigo minerar pra você. Não consigo tá caindo. Consegui minerar pra você um acus de iron aqui, mano. Eu vou correr dele e vou tacar ainda. É, menos 20, menos 50 aqui. Eu vou deixar esquentando. Menos 20, menos 50? Aham. Vou deixar esquentando as paradas de iron aqui pra você. Beleza. Você vai usar a cangara daqui a pouco. Vai não. Ah, tá aqui então. Tá aí em cima. Ele tá aí em cima de você. Nossa, ele tá teleportando na minha visão, mano. Só que eu que tô logado. Menos 20, menos 50? Tá, eu tô aqui. Olha pra baixo. Ah, eu tô tipo... É menos 20, menos 50 aqui. Eu tô com medo de deixar os caras fugir ali, mano. Tu cavando um buraco... Um negócio aqui. Nossa, esses caras não... Não sai do bloco, mano. Todo hit que eu dei nele não sai um bloco. Ai, meu Deus. Embaixo do fish. Só quando ele erra o hit. Será que eu tô logando muito mais por isso? Consegue vir aqui? No meio do fish. Olha. Antiga. No meio? É, eu tô te vendo. É o Bial, é o Bial. Desce aqui, desce aqui. Nossa, você consegue descer no buraco aqui? Você tampou. Ele tampou? Putz, esse grilo. Olha, destampei, destampei, destampei. Mano, que cara chato, na moral. Vai, vai lá, vai lá, vai lá. Desce lá, desce lá, desce lá. Calma aí. Nossa, calma aí. Como usar? Tem. Foi? É aí. Não sei. É, boa, boa. Por que? Tem o que aqui? Tem área, tem área. Tem área pra você. Espera aí. Eu não sei muito bem onde eu guardei. Aqui, ó. Aqui. Eita. Então, né, Baca? Espada, não vai ter espada pra você, né? Eu tenho espada. Mas tem? Eu vou lá, eu vou lá. Não, eu tenho que buscar. Beleza. Mano, tem... Tá, tem oito, né? Vai ter que gastar... Vai ter que ser exigente. E aí, Gostininho? Grufou a arma do cara ali. Caso a gente tapei a Isa. E aí, Isa. E aí, Isa. E aí, Gostininho? Fosse Stomper, mano. Nossa, então... Se a gente tivesse repetido os kits da outra, a gente tremar toda uma por conta. Trapei. GG. Tá morto, né? Tá, bota. Não vou fazer, então. Praticamente. Calça. Se a gente tiver um... Um Dino só. Quebrar a madeira toda. GG. Ganhamos. Ah, não. Tem muita gente viva ainda. O cara que eu trapei ainda tá atrapado? Sim, eu vou matar ele aqui. Bamba. Nossa, um hit pra morrer. GG. Mano, tem muita gente viva ainda, cara. Como assim? Imaginava que a gente tinha ganhado já. Ó, a música da igreja tá baixinha hoje. Baixaram. É, então. Tá muito baixinho. Tá muito baixinho. Reclamaram depois de 500 anos. Eu tenho um Dima, mano. Tenho um Dima? Eu tenho um Picareta pra você. Esse aqui é? Picareta? De Dima? Isso aqui também. Mano, olha o que que tem aqui. Tem um Dicara. Que bosta. Tinha armadura? Alguma coisa assim? Ah, ele tinha petrola só, né? Mano, olha ali pra baixo. Olha aqui onde eu tô mirando. Tem um cara ali. Como você sabe? Ele tava sem shift ali perto agora. Cara, tem muita gente viva. O que que é isso, mano? Peraí, será que é... Fake? Não, não é, não é, não é, não é. Mas como assim, cara? Dá pra eu... Preciso encantar uma espada. Eu tenho... Ó, isso aqui, ó. Peguei. Não, não. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Peguei Sharp, GG. Pode. Falou um break. Você quer um balde de água? Eu tenho dois, Gui. Tô, tô com um balde de fogo. Vou o balde aqui. X-ray de player? Mano, dá pra ver, pô. Ó a espada do cara. Ah, não. Deixa que tá lá. É mesmo, os caras não tinham espada boa aí, não? Vê aí. De Iron Sharp 1. Mas tá... Nossa, peguei no aqui, Beck. Tem um Iron. Esse ainda tem aquele um Iron? Dá pra juntar com um... Ó aqui, ó aqui, ó aqui, ó aqui, ó aqui, ó aqui, ó aqui. Dá, dá mais gasto muito XP. Dá pra ver o unique dele aqui? Não. Aqui, ó. Bem onde eu tô cavando. Tenta dar um zoom. Tô aqui, ó. Eu tô te vendo, tô te vendo. Tô atrás de você. Ali, ó. Dá pra ver, não? Bruno, PVP007. Não tô vendo. Vixi. Você tá com o Mining no escuro? Ah, tô vendo, tô vendo. Eu vi, 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 vi. Agora eu vi. É Baiano. Ah, ele falou que tá sem nada. Coitado, hein. Dá barra stats nele? Vê quantos nele tem. Baiano. Barra stats. Ele tem zero. Ah, ele... Ah, não. Ele tem zero tudo. Ele tem zero tudo. Acabou de entrar. Eu acho. Desce aqui, desce aqui, desce aqui. Ele acabou de entrar. Ele nem tem que... Vem cá, vem cá, vem cá. Gostou. Olha o que ele tá fazendo. Fez uma casa? O cara não faz ideia do que ele tá fazendo no jogo, né? É a primeira vez dele jogando. Percebe-se. E o bônus, spawnando, hein? Nossa, eu botei pra esquentar do mundo, né? E aí? Ah, ele fez até uma plaquinha pra ele. Heap Baiano. Nossa, ele tinha... Ele tinha pedra lisa. Caraca, mano. O cara esquentou pedra pra fazer a casinha, mano. Que coisa linda, mano. Eu sem coração, que isso, nada, pô. Eu não dropei sim. Ué, pergou, pergou. Não tá no seu inventário, não? Não. Peguei, peguei, peguei. Nossa. Peguei no chão. Jeff. Minecraft. O Lucre Place, mano. O Barunch. Vamos ver o Barunch. Eu tenho menos Recreft. Nossa, mano. Os caras tudo cadê negativo e tal. Ah, isso daí não tá longe de mim, não. Eu tenho tempo pior que dele. O X Lars. Ó, o X Lars. Vamos matar o X Lars. Ele tem win já. Quem tem win a gente aniquila. Nossa, tô cabendo. Bora então, Baruch. Bora, Baruch. Esse aí tem... Coitado, esse aí tem cadê negativo. Acho que o cara deve estar ensinando ele a jogar, tá ligado? Nossa, eu dou muito cabelo com essa espada. Sabe jogar melhor que eu, esse cara. É só à toa mesmo. Ó, colocou lava no meu pé. Até parece que esse cara é iniciante. Pior, cadê dele diz o contrário. Não, não, não. Eita, foi mal. Agora vem, Baruch. Ah, não, é o X. Baruch foi trapado. Baruch foi trapado. Não, não foi, não. Não. Eu fiz muita merda, Biel. Fiz muita merda o quê? Baruch se deu bem aqui, viu? E saiu? Uhum, não sei como. Mas sim. O cara pegou minha água, mano. Como assim? Baruch safado, mano. O baruch é esse aqui, pô. Mas é, o baruch... Esse daí pegou minha água. Sério? Mano, o cara é muito bom, mano. Realmente. Não se deixe enganar pelos... Mano, o cara joga melhor que eu e iniciante. Tá bom, agora estou ofendido. Gastei três lábios aqui. Deixa eu ter bugado no bloco. Boa noite, todo mundo. Caraca, falou um monte de pessoa boa noite. Ah, não. Foi, não. Não deve ter falado, é, galera. Os educados respondem. Ah, esse cara lagou. Foi mal, cara. Falou isso comigo, eu vou fazer com vocês. Tá ligado? Nossa. A vingança nunca é plena. Eles poderiam muito facilmente me trapar aqui, mas... Tá de boa. Baruch. O cara é tryhard, mano. Não me engana, não. Ah, então. GG, Baruch. Tem mais dois ainda. Dois, dois, cara. Devem estar na... Nunca ganhei nenhuma. Meu Deus, estou perdido. E... O cara é streamer, nunca ganhou. Ah, ele vai ter começado a jogar agora. Não, esse cara eu conheço ele, pô. Ele joga aqui mó tempão já. Sério? Mas ele tem duas partidas, eu acho. Eu vi dois stats. Ué? Esse lucro, mano. Já vi ele muitas vezes jogando. Da bar stats, né? Lucro plays. Ah, ele tem duas mortes, só. O quê? Não. Ah, então foi outro server. Deixo. E é, oh, meu Deus. Agora que eu não ganho. Tem... Tem o Yurikirito. E você fala Biel. Olha isso. Eu vou tirar o fake também, velho. Bora. Com o petão de ponte, então. Eita, porra. Nossa, eu sou muito índios. O que a gente faz? Vocês não fazem isso aqui no HD não, ó? Hum. Eita, saiu lá. Não. O quê? Aqui, ó. Não. Ah, a gente bota bloco. Quer dizer, eu boto bloco. A galera não faz isso aqui, não. Tipo, no HC o pessoal faz isso daqui, ó. É muito chato, mano, isso. Nossa, por que eu falei isso? Agora o pessoal vai começar a fazer, eu acho. Mas é muito chato mesmo. O que a gente faz, mano? Não sei. Olha os points cowers. É só apontar a bússola. Você não tem bússola? Aponte sem shift. Hum, tá. Você tá aqui. O cara tá pra lá. Olha lá. Eu lembro, Katsu. E lucre. Bora, lucre. Eu não sei jogar isso aqui, não, também. Quer deixar ver um? Bora vir, então. Hã? Não, não. Você. Ah, não vou com ele? É, você quer? Mas bora. Eu vou com outro, eu vou com outro. Bora, então. F. Acho que esse rapaz não tem win também, deixa eu ver. Eita. Mano, ele tem 65 kills e 94 mortes, esse rapaz aqui. Peraí, eu tinha uma ideia. Ah, ele é o iniciante, mano. Agora eu estou com dó. Ele dropou mais rápido que eu, eu perdi. Ele realmente é o iniciante. GG. E aí? Você está atrás de mim, né? Tá. E aí, cara? Quase morreu. Eu quase morri mesmo. Eita. Você me bugou no bloco. Não, eu, eu. Eu quase morri. Não, eu estou falando. Eu não. Você não vai me trapar, não. Eu pensei que escrevi me trapar. Não, eu não quero dar pra ele. Nossa, eu dei hit. Nossa. GG. Eu não tenho aquele bar. Deixa eu pegar. Calma, deixa eu ir lá. Vou pegar umas babas. Dá win? Você quer dar win pra ele? Ele tem quantos wins? Zero. Zero? Aham. Mas ele está jogando mal bemzinho, mano. E ele tem, tipo, 65 kills e 94 mortes. Melhor que eu. Na moral. Sério? Eu acho que é melhor que eu, mano. Não, não é melhor não. Mas é perto, eu acho. É perto mesmo. É, então. Dá não? Ele nem falou no chat. Ele nem falou nada no chat. Eu morri de queda. Imagina ele mata nós dois. Nossa senhora. Ele foi atrapado? Uhum. Já é o viz então. GG. Será que eu consigo bugar essa aí? Não, não deu. É que se eu fosse pro outro lado, você ia conseguir. GG. Olha, upou. Mano, bora fazer a BLG? Pode ser. É, ninguém mais de queda, né? Ou melhor, Biel. Modo Deus. Morra. Tô brincando. Que isso? Bora subir aí. Como fazer ponte no HG? Mano, que isso? Você tem bala de água? Tenho, tenho, tenho. Quer fazer um sumô? Eu seto varinha? Bora, 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 bora. Nossa, GG. Eu sou erro. Nossa, você já pulou. É, eu pulei na hora que você quebrou. Será que... Ah, mata, né? Com certeza mata. De queda? Ó, claro. Deixa eu ver. Anvil. Vou encantar com knockback. Não, mas tá muito pequeno isso daí, tá louco? Tá muito pequeno. Tá aumentado, tá aumentado, tá aumentado. Calma. Três blocos vai cair mesmo. Um hit e um bom. É, assim que tá bom, eu acho. Mas tem que fazer quadrado. Ah, não. Vai ser no olho. Ah, esse bot. Como assim? É usado. Tá bom assim? Nossa, não tá quadrado isso aqui. Não, tá errado. Tá bom, mano, assim. Tá bom? Tá, deixa eu encarar o bagulho aqui. Você viu a raid? Não vi, não. Deram raid em mim? Deram rage. Raid. Raid. Não, não vi, não. Tá, é... Não tô aparecendo. Eita. S-kit. New. A. S-kit. Ipaz. Fly. A. O que quer dizer? Foi? Tô aqui em cima. Recebeu o kit? Recebi. E aí? Bora na ponta. Valeu Another Rain pelo raid, mano. Não tinha missão, não. Foi mal. Pera aí, você vai cair lá. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Calma, calma. Cuidado, cuidado. Bora, vai. Fazer assim, ó. Mano, será que mata? Mata, né? Certo? Não. Não sei. Quase certeza. Vai, vamos. Por um bloco. Vamos. É que tá meio fácil, eu acho. Tá meio fácil isso aqui. Então, sobe mais, pô. Tá, vai. É que dá game mode aí. Não, é bar game time. Tá, mudei o tempo. Eu tava quase dando a última arena. Ah, tá. Eu consigo te dar game mode 1, será? Não sei. Consegue. Que maneiro. Calma aí, ó. Eu vou fazer aqui, ó. Melhor. Calma aí. Acho que aqui é o limite. Acho que aqui é o limite. Aqui é o limite. Beleza, beleza. Então, faz aqui. Fazendo essa linha. Vai fazendo aí que eu vou destruir isso aqui. Pode fazer... Pode tirar a aposta aí e botar uma outra aposta. Vai, bota. Quem vai ganhar o MLGs aqui. Mas bota de um minuto aí, rapidão. Os mods. Fiz aqui já. Vamos ver quem ganha no game mode 1. É, então. Mais, maiores que fazer? Ah, sei lá. Tô só complementando aqui de boa. Tá. É... Calma. Fica safe aí. Tô safe, tô safe. Aí. Toma, toma, não. Vai, vai, vai. A gente tem sopa pra tancar, vai. É que tá no fast field. Ah, mas aí não vai levar a caber, né? Acho que toma, acho que toma. Quer testar? Beleza. Bora, bora, bora. Toma, toma. Ou se toma. Ah, eu grudei no chão. Por causa do damage. Não, errei. Oxe, entrou. Você renasceu por causa do negócio. O que é isso, mano? Ah, é que é o tempo. O tempo. Bargame, timing. Eu tô caindo no bot. Sério? Sim, eu tô no Skyward agora. E agora? Vim, eu não tenho sopa. Pega aí. Ah! Nice evento. Nice evento. Tchau, tchau.